A comissão de festa de lá da gameleira, nossa amiga Sueli, hoje de manhã cedo, uma sexta básica com muita coisa, como a galinha, da turna panificadora mais grande, manteiga lá, tinha também, carne de sertão, que boa, sabor em pó, tudo que, é coisa que as pessoas precisam, né? Saber, vegetina, eu só pedi um quinto de alimento, as pessoas deram mais do que fizeram, tá? Mas deram com o coração, mas eu quero agradecer a cada um de vocês aí, que fizeram a doação, tá? Eu sei que vocês vieram aqui trazer um quilo de alimento, pra ajudar as famílias, e vai ser tudo gravado por Peugeot, do Planeta Beg TV, vocês vão ver, só é acessar no YouTube, Planeta Beg TV, e vocês vão ver as doações de ter mais de festa básica aqui, vamos lá, e vocês vão ver as doações de ter mais de festa básica, com certeza, as pessoas deixam viram, vocês só deram a doação, vocês vão ver as doações, mas, quem vai fazer o que você não vai? Vou levar a novos, obrigado pelo carinho, e já acessando a todos vocês, é uma feijão! Eu fiz isso porque, eu gosto de ajudar, a gente ajuda e concorre, eles me ajudaram, eu vou ajudar as pessoas, porém. Mas, só que às vezes, Deus, não sozinhas, até porém. Foi acessando o teu olhar. Traz as aulas de um novo dia Ensina a caminhar Mesmo eu Sigo com coisa verde Aprendam, ajude as pessoas Ó meu Deus, me traz de volta Essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor Só que vá Agora filma tudo bom aí, beijo Deus Filma tudo bom aí, beijo Vai! Levanta a mãozinha aí, gente Obrigado, meu caro Levanta a mãozinha aí, vocês que estão sendo filmados Vou passando pra ver na fake TV A TV da ilha Traz as aulas de um novo dia Ensina a caminhar Mesmo eu Sigo menino Aprendi Oh meu Deus, me traz de volta Essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor De onde vá O tempo agora Nunca foi assim Como parar Meu amor Só uma só rica Ao vivo